Música Quero lhe dizer o que está acontecendo em Ribeirão Preto, muita gente está morrendo Morrendo de fome, morrendo baleada por essa merda difícil Que não te leva a nada, aqui o que predomina é a lei do cão Aonde mano mata mano e não vai para a prisão Acerto de conta entre polícia e bandidos Ladrão, capicantes estão todos perdidos A lei que manda é a lei da bala Abriu a boca, vacilou Dentro de Ribeirão, essa é a visão então Você pode acreditar na advertência meu irmão A zona sul está na mira da polícia Se marcar a advertência de rua também está na lista Estamos totalmente cercados pela morte Os que conseguem sobreviver nesse inferno aqui tem sorte Morte de criança, treta por besteira Assalto em pleno dia, isso não é brincadeira Sofro muito ao pensar nos meus manos passando fome Eu te falo meu chegado, este fato me dá dó Mano meu roubando tênis, isso só pra cheirar pó Essa é a realidade que predomina em Ribeirão E eu peço autoridade, um pouco de piedade então Ser que aguenta até morte certa no silêncio corre risco Corpos encontrados em depósitos de lixo Isso faz parte da vida em Ribeirão Os bandidos aqui na área estão matando em vão A zona sul está na mira da polícia Se marcar a advertência de rua também está na lista Estamos totalmente cercados pela morte Os que conseguem sobreviver nesse inferno aqui tem sorte Bala de oitão, fuzil AR-15 na mão de pibete São brinquedos inesquecíveis E você mano, não pensa no futuro desses pobres coitados Mas o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada É por muitos pensarem assim Que Ribeirão não vai pra frente Vão aprender a mexer com o ar e com certeza com a pepita Você pode estar ciente, sua sorte está perdida Isso não é brincadeira, é realidade na favela O sofrimento do pobre é uma merda E os playboys? Deveriam sofrer Passar fome por um dia Para ver o sofrimento dentro da periferia Sofreriam um pouquinho, viam a realidade E eu peço autoridades, um pouco de piedade A zona sul está na mira da polícia Se marcar a advertência de rua também está na lista Estamos totalmente cercados pela morte Os que conseguem sobreviver nesse inferno aqui tem sorte A zona sul está na mira da polícia Se marcar a advertência de rua também está na lista Estamos totalmente cercados pela morte Os que conseguem sobreviver nesse inferno aqui tem sorte Cada própria era um sonho enquanto não se realize com barracas Nos conformamos, nos conformamos Nos dias de sol, dá pra enganar Mas nos dias de chuva, ergue uma mão pro céu E a outra no coração e pede ao Senhor Que o barraco fique pé neste momento de pavor Quando termina a chuva, vem um alívio então E perder piedade é a nossa solução Em forma de rap e tribando os preconceitos E se Deus quiser, chegaremos aos nossos objetivos De paz, amor e união Vamos todos lutar contra a discriminação É, contra a discriminação A zona sul está na mira da polícia Se marcar a divertência de rua também está na lista Estamos totalmente herdados pela morte Os que conseguem sobreviver nesse inferno aqui tem sorte A zona sul está na mira da polícia Se marcar a divertência de rua também está na lista Estamos totalmente herdados pela morte Os que conseguem sobreviver nesse inferno aqui tem sorte Se marcar a divertência de rua também está na lista Se marcar a divertência de rua também está na lista Se inscreve planned... E aí